Na hora que você vê essa polarização, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que outros países também estão olhando isso, isso te chateia de alguma forma? Tipo, aqui no Brasil hoje quem é da esquerda defende a Palestina, quem é da direita defende Israel. Eu estou vendo isso acontecer muito, e para mim não faz muito sentido isso. Não faz sentido porque o Brasil e uma parte do mundo chamado Ocidental foi mergulhado num extremismo novo. Quer dizer, ele já aconteceu em outros momentos. Quando você conhece historicamente que houve, por exemplo, o nazismo e o fascismo, o extermínio de milhões de pessoas, considerando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas exterminadas, isso aconteceu aonde? Aconteceu na Europa. E esses desenvolvimentos que levaram os extermínios ocorreram nos países mais sofisticados da Europa. Ocorreu na Alemanha, ultra sofisticada, a filosofia ocidental deve muito à Alemanha, na Itália, a Itália do Renascimento, a Itália do Iluminismo, tudo isso. Então, isso não aconteceu em Marte, no meio de bárbaros, não aconteceu no meio dos vikings nos anos 700. Isso aconteceu no ápice da civilização europeia. Os crimes coloniais também são europeus. Razão pela qual esse momento que nós estamos vivendo agora não é uma coisa que deva nos espantar, como acontecimento num momento civilizacional avançado, mas deve nos espantar porque isso aconteceu muito rápido, o que quer dizer que todo cuidado é pouco. Então, assim, eu, claro, não quero aqui entrar em polêmica desnecessária, mas, de repente, a Terra virou plana. Então, assim, se a Terra virou plana, você tem que remodelar a tua aquisição de passagem aérea. Se você vai comprar uma passagem aérea do oeste estadunidense e você compraria ela indo pelo Pacífico, para uma região, você vai ter que mudar o teu itinerário, você vai ter que comprar a tua passagem indo para leste, você vai ter que atravessar todo o teu país, América do Norte, você vai ter que atravessar todo o Mediterrâneo, toda a Europa, toda a Ásia, passar do Japão para chegar àquele ponto. Você vai bater no domo, né? É. Então, veja, se a Terra virou plana. Aí, o que estão fazendo hoje, para a gente fixar o ponto na tua pergunta? Nós estamos vivendo hoje esse extremismo que falsifica os pressupostos, falsifica os dilemas. Esse extremismo de hoje. Então, a própria ideia de esquerda e direita, tal qual está sendo colocada, é equivocada. A questão palestina é uma questão de direitos humanos, direitos nacionais e direitos civis de um povo. De um povo que, inclusive, tem gente de esquerda e gente de direita. Exterminar um povo inteiro, como está em curso o extermínio do povo palestino, não deve ser uma opção para uma pessoa, só porque ela, politicamente ou em termos de valores morais, é de direita. Não é. Há palestinos de direita. Como é que você vai imaginar isso? Então, a libertação da Palestina não é uma questão de esquerda e direita. Até porque, caso esses extremistas, que se autoproclamam de direita, quiserem se jactar, da questão palestina e para ficar do lado de Israel, que é o experimento social genocida, ser isso um valor de direita, saibam eles que todo o projeto colonial de extermínio do povo palestino, de 18 de dezembro de 1947 até os dias de hoje, portanto, até pelo menos 77, e depois, entre idas e vindas, foi patrocinado pela esquerda israelense, pela esquerda sionista. O Ben Gurion, que capitaneou o processo de limpeza étnica primária na Palestina, se dizia socialista. A Golda Meir, que foi talvez a locutora sionista mais racista da história, que dizia que os palestinos não existiam. Ela dizia, onde eles estão? Eu nunca vi palestino. Claro, veja só o nível. Ela se dizia socialista. Quem garantiu a limpeza étnica na Palestina, com armamento moderno fornecido, armamento tchecoslovaco naquele momento, foi a União Soviética. A União Soviética votou pela partilha da Palestina, na Resolução 181, de 29 de novembro de 1947, representada pelo Andrei Gromico, que, para alguns, pode ter sido o mais brilhante ministro de relações, naquele momento ele não era, mas depois se tornou o mais brilhante diplomata e ministro de relações exteriores da história de toda, de toda a história russa, passando pela história soviética, pela história anterior, de czarista e pela história atual. Alguns dizem, claro, que o Lavrov agora passa a ser essa figura. A União Soviética, naquele momento, votou contra a Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, que foi a resolução da ONU que reconheceu que houve um processo de limpeza étnica e determinou o retorno dos refugiados. A União Soviética votou contra essa resolução. Então, esses que se dizem hoje extremistas de direita e que por isso apoia o experimento social genocida israelense, do projeto colonial israelense na Palestina, que coloque as fotos do Stalin nas suas paredes. Ou seja, é uma anemia histórica, uma anemia moral, uma anemia, sei lá, de inteligência, é isso? Então, você vê que na questão palestina é um vale tudo, é uma insanidade, é um hospício em alguns aspectos. É o teatro do absurdo.